O que você está esperando desse jogo aqui? A gente sempre espera um jogo difícil, né? O esporte está com grandes jogadoras, jogadoras que sabem jogar o jogo, experientes, a gente já jogou várias vezes contra e até já joguei no mesmo time que algumas delas, e a gente sabe que vai ser um jogo difícil, a torcida daqui é uma torcida que vibra, que joga junto com o time, e a gente só vai se concentrar bastante da melhor forma possível o time delas para tentar, sei lá, trazer o melhor resultado aí para a equipe. E aí, você jogou com quem da equipe do esporte? Pode citar alguma das meninas? Claro, eu já joguei com a Flávia, eu já joguei com a Paula, eu já joguei com a Fabiana Aberto, eu já joguei com a Nicole, eu já joguei com algumas, que agora de cabeça que eu sei são essas, né? Joguei com a Fernanda Aberto também na seleção, eu já joguei com a maioria delas, eu acho que a gente conhece a maior parte, todo mundo aqui já jogou com alguma delas, já jogaram em grandes clubes, são grandes jogadoras, e a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas como eu falei, a gente vai estudar da melhor maneira possível para tentar fazer esse jogo ser bom para a gente. Carol, você acabou de se recuperar de uma lesão, né? Hoje você está se sentindo 100% para enfrentar esses grandes jogos que ainda vêm aí pela Superliga, vocês tentando mais um título do Campeonato Brasileiro? Não, eu não posso dizer que estou 100%, eu acho que 100% de cabeça, sim, porque eu estava com muita vontade de jogar, mas fisicamente eu sei que ainda falta um pouquinho de treinamento, preciso voltar aos treinamentos normais, voltei essa semana, uma semana que foi cumprida para mim, cansada, voltando agora, mas acho que a vontade de jogar, supera qualquer deficiência física que eu esteja tendo aí, mas com certeza rapidinho a gente vai se recuperar, mais uma semaninha, duas semaninhas, já estou inteira aí. Obrigada, Carol, boa sorte amanhã. Valeu, obrigada. 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 Obrigada.